Olha, eu acho que você conhece, acho não, você conhece com certeza a Giorgio Nicoli, que é uma fábrica, né? Tem pessoas que pensam que a Giorgio Nicoli simplesmente põe o nome na cama, não é nada disso. Eles fabricam, são oito lojas, eles fabricam, portanto, te garantem um preço melhor. Certo, Goulart? Exatamente. E é exatamente, nós estamos na Giorgio Nicoli, vamos ter três lojas abertas nesse domingo, fazendo uma super promoção nas camas. Tem cama de casal e cama de solteiro, tá? Deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente vendendo cama Giorgio Nicoli. Ó, você só compra Giorgio Nicoli nas lojas Giorgio Nicoli, certo? Exato. Não vá, não deixe te enganar, tá? Vamos começar mostrando aqui, olha, Goulart, me ajuda. Que cama é essa aqui, é a toné? Cama toné solteiro. Quais as cores que tem essa cama? Tem rosa, branca e preta. Olha, estão facilitando, hein, a promoção ponta de estoque. Três pagamentos iguais de R$ 5.990. Três iguais de R$ 5.990. Se você quiser uma outra opção em cama de solteiro, olha o que está entrando aí já no seu vídeo. Essa é a cama Bellini solteiro, tá? Cama Bellini solteiro, quais as cores que tem, hein? Preta e branca. Preta e branca. Três pagamentos iguais de R$ 7.300 cruzeiros, tá? Tá super bom o preço, olha, Giorgio Nicoli, legítima por esse preço, é difícil você encontrar. Mostra aqui rapidinho, Daniel. Essa é uma cama de casal, a Zoraia, essa tem quais opções de cor? Branca, preta e rosa. Branca, preta e rosa. Três pagamentos iguais de R$ 7.790. E se você quiser, essa outra cama que está entrando aí no seu vídeo é a cama de casal Da Vinci, é isso? A Da Vinci tem preto, branco e latão? Preto, branco e latão. Três pagamentos iguais de R$ 13.300 cruzeiros, então anota os endereços, olha pra lá, ó. Giorgio Nicoli fica na rua Padre Adelino 1520, Tatuapé, rua Teodoro Sampaio 1251, Pinheiros, rua Jurubatuba 408, São Bernardo do Campo. Essas três lojas que eu disse vão abrir no domingo, são oito lojas, mas essas três abrem nesse domingo, das nove até as seis da tarde, promoção até quarta, telefone 881-3111.